Fala galera, beleza? Meu nome é Fernando Bozan e hoje dia 5 do 8 de 2021, hoje tem uma novidade aí, a gente vai estar filmando o Residencial Harmonia, vê se você consegue dar uma olhada aí ó, não sei se você consegue ver direito aí, dá para ver só o guindaste dele, tá vendo? A gente vai estar vendo o andamento da obra, para ver como que está o processo de concretagem e tudo mais. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar a gente e deixa seu like aí, a gente vai estar utilizando esse drone aqui ó, o drone FIMI X8 SE da Xiaomi, beleza? Vamos tá montando o drone aí e vamos tá indo para lá. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti